Música Hello, my name is Monique Olsen. We are in São Paulo Fashion Week. Hello, my name is Monique. We are in Paris Fashion Week. Hello, my name is Monique. I'm from Brazil. Música I like very much Pedro Lourenço. He's the guy who kind of like started me, who was my first show in São Paulo Fashion Week, and I was really nervous, and I thank him till now for that first day, first time. He teached me how to walk, and was like a very nice friend till today. Four years ago. I'm old. 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 O que é que eles vão dizer? Está vendo o sol? Estou pagando para ver. Eu amo esse estilo de pessoas francesas. Eles são sempre tão clássicos. Eu sou muito chique, e estou vestindo muito bonita roupa. E você pode me inspirar. Eu acho que eu estou vestindo melhor em Paris do que em casa. Eu gosto muito de vestir, pequenas vestir aqui no Brasil, porque é quente, você pode tirar os braços. Faça dessa. Depois que eu não estava, mas tava legal. Tava legal. E aí de novo, depois que eu não estava, mas eu estava legal. Música Muitos antigos Estou ouvindo a greece Música 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 Eu tenho um livro para mim que é lindo Ele vem para a minha casa, me chamou, eu estou sempre lenta, eu digo, não, não, só mais 5 minutos, mais 10 minutos, e então nós vamos para o show, talvez se tiver tempo entre os shows, nós tentamos fazer algumas fitas, então durante a noite nós não temos que ficar tão long, como ontem, nós tivemos que ficar até 2.30 am, isso não é muito bom, e essa manhã nós tivemos que estar em 8 horas na backstage da Glória, então eu estou fazendo 23 shows hoje, em 6 dias. It's a lot of fun, even with Don't Sleep, you can always find a lot of really nice friends, especially here in Brazil, everybody has a lot of energy and is always jumping and playing around, sometimes you look just like a bunch of kids, a 5 years old. My book, my high heels, makeup, cell phone, iPod, camera, movie camera, what else? Wallet, of course. Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, you're a personal, Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. I love Paris, you can, I can just walk Paris the whole day long, like some people say I'm crazy because I walk from my house to the other side of the city, but I just think it's so fun, it's like, you don't feel it, when you see you already got in the place and you're like, oh my gosh, I walked all this, so you didn't got tired? I was a believer, you know I'm a forgiver, reach out and touch me. This is the last show of Fashion Week, finally, yay! Now everyone can commemorate like the last Fashion Week of the season. Tchau Fashion TV, te beijo de novo, no Brasil! Hello Fashion TV! We are on Real Fashion Week and it's really hot here and we still have to run a lot today. They've been... ... Tchau. Tchau. Tchau.